A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de conversar com o vice-presidente do PDT, Ciro Gomes. Em primeiro lugar, Ciro, muito obrigada por aceitar nosso convite. O assunto dessa entrevista é seu livro recém-lançado no Brasil. O título é Projeto Nacional, o Dever da Esperança, publicado pela editora Leia, no qual você aborda, você propõe um projeto de desenvolvimento para o país, principalmente nesse momento de crise profunda, você tem propostas para tirar o Brasil da atual morosidade. Agora, antes de falar sobre a sua visão de país, eu gostaria que você comentasse como você vê a atual situação do Estado brasileiro quase um ano e meio após a posse do governo de Jair Bolsonaro. O Estado brasileiro está em frangalhos. O Brasil, entre os anos 40 e os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Nós crescemos uma média, nessas décadas, de 6,75% ao ano, chegando a certos anos a ser 15%. Em 80, quando esse modelo colapsa, e eu explico como é que esse colapso aconteceu, se lhe for curioso, o Brasil tinha uma indústria que era a soma da indústria chinesa, da indústria vietnã, da Malásia, de Singapura, juntos, e ainda sobrava um tanto. O Brasil representava 1% do comércio mundial, com 150 milhões de habitantes, e a China, já com 800 milhões de habitantes, em 80, representava os mesmos 1% do comércio mundial. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial, e caindo, e a indústria chinesa é 16 vezes maior do que a indústria brasileira. Antes da pandemia, o Brasil tinha, pela primeira vez na história, 100 milhões de pessoas, a metade da população, empurrados para a informalidade, ganhando por mês, por cabeça, 413 reais. O Brasil tem hoje uma dívida pública que está galopando para mais de 100% do PIB, Portanto, é um país destruído. Se nós contarmos o efeito social disso, no último ano que as estatísticas oficiais críveis nos ofereceram, o Brasil teve 70 mil pessoas mortas, 54 mil assassinatos e 16 mil mortes pela polícia. Quase todos pobres, quase todos negros, quase todos pardos das periferias do país. O Brasil está em crise econômica há pelo menos sete anos. Está empobrecido, endividado, não tem poupança interna. Por onde começar a sair desse atoleiro e com que recursos financeiros, principalmente? Nós precisamos reestruturar a dívida das famílias, que são responsáveis por 60% do PIB brasileiro, restaurar a condição de investimento do setor público e reestruturar o passivo estrangulado das empresas privadas através de uma troca de crédito caro e vencido por crédito externo, garantias e contrapartidas de emprego, modernização tecnológica e expansão de investimento. E eu proponho recolocar a questão nacional e desenvolvimento. Então você tem essa jovem militante que eu admiro muito, sueca, a Greta. Eu admiro profundamente o caráter de antena, de pioneirismo, de colocar o jovem para discutir o consumismo. Ela presta um grande serviço. Mas um país que tem 100 milhões de pessoas, ou desempregadas, ou na informalidade, não pode falar em desenvolvimento. É evidente que temos que redesenhar que desenvolvimento é esse. Protagonizar um Green New Deal, propor rapidamente um projeto de desenvolvimento. Como melhorar, Ciro, justamente essas condições básicas sociais de vida dos brasileiros? Eu proponho que o Brasil tenha as condições básicas para nos transformarmos, sob o ponto de vista de indicador de desenvolvimento humano, renda per capita, matrícula, mortalidade infantil, enfim, esses números aí concretos, em 30 anos é um objetivo praticável com os padrões da Espanha, que não é o país mais rico, mais sofisticado, mas onde a população por média é um padrão de vida mil vezes mais digno do que aquela vida que se dá ao povo brasileiro. Em seu livro, você defende um projeto de Estado estruturante, coordenador de políticas e cita alguns setores que você acha fundamentais, que o Brasil tem um grande potencial ainda para explorar. Você pode falar sobre esses setores que você chama de complexos industriais? E por fim, o Brasil tem que sacar a política industrial de comércio exterior em quatro grandes complexos industriais que não são eleitos por qualquer tipo de arbitrariedade. Você pega o balanço de pagamentos do país, a plataforma de importação, e você vê quais são os quatro setores onde o país já está gastando dinheiro, portanto o dinheiro já existe, sinaliza para uma plataforma de escala global. Então vamos lá, obviedades, petróleo, gás e bioenergia. O Brasil é o país da biomassa. Nós podemos ser campeões mundiais de um compo não fóssil, a partir da bioenergia, porque somos a última fronteira agrícola por ganhar produtividade e explorar do mundo. Temos um de cada seis litros de água potável do planeta Terra. Então não há nenhuma razão para o Brasil ser importador de nada dessas questões aí, a não ser ser um grande exportador. Segundo, o complexo industrial da saúde. O livro é profético, tragicamente, porque o livro mostra que o Brasil entrou na pandemia sem ter capacidade industrial de produzir equipamento de proteção. Nós estamos importando máscara da China. Bata, que é o fundo do poço, terceiro complexo industrial, complexo industrial da defesa. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit é o setor aeroespacial, por causa de uma empresa extraordinária que é a Embraer, que acabou de amadurecer dois projetos com muito dinheiro público. E na hora de ganhar dinheiro, entregaram para a Boeing a preço de nada. Infelizmente, toda tragédia tem um lado positivo, a Boeing devolveu, mas agora estão já procurando vender para os russos, vender para os chineses, porque há um projeto de destruição do Brasil como competidor potencial aqui no Sul. Quarto, o óbvio, complexo industrial de agronegócio. A agricultura mais competitiva do planeta Terra importa o estrangeiro a metade dos seus custos de produção. Não há uma fábrica nacional, e a questão aqui não é xenofobia, é balanço de pagamento, é desequilíbrio de balança comercial, e sabe, é custo de royalties, é pagamento do agregado ao estrangeiro, e nós ficamos com a produção sem agregação de valor. Esses quatro complexos botam menos 80 de importação e mais 80 de retenção de poupança. São obviedades que saltam aos olhos. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Ciro Gomes, por essa entrevista concedida à Rádio França Internacional. Obrigada, Ciro.